A Prefeitura do Rio de Janeiro vem promovendo remoções arbitrárias e ilegais. A maioria delas por conta da especulação imobiliária e não por conta de necessidades de áreas de risco. Só sei que a minha casa foi marcada ali, ó. E a outra do lado não vai sair. A gente mora aqui há anos. Por que não foi urbanizado? A gente tinha vida social, tínhamos lazer também, né? E de repente acabou tudo. Já passei por duas remoções e não quero passar pela terceira remoção. Esse prefeito é prefeito de remoção. A lei diz que o prefeito deve evitar ao máximo remover as casas, porque a lei protege a moradia e protege exatamente esse esforço que os moradores fizeram para a construção dessas casas. Então, hoje há um tratamento que eu digo com maior tranquilidade e legal com relação à moradia no Rio de Janeiro. Muitas vezes as casas são demolidas com as coisas das pessoas dentro, não tem indenização, não tem proposta de reassentamento em área próxima. Defendemos um projeto de urbanização para essas áreas. É mais justo e mais democrático. Eu vou votar no Marcelo Freixo porque ele tem dignidade, caráter e é homem. Não perca o grande comício de Marcelo Freixo. Dia 21, às 19h na Lapa.